Se você está preocupado com a inflação e crescimento mais lento, uma das maneiras de proteger como um investidor é ter uma exposição de metais preciosos. Olá, Lorne. Obrigado por acompanhar. Do Cascope TV é um prazer. Hoje vamos nos focar um pouco em metais preciosos e mercados emergentes. Vamos começar por metais. O que podemos esperar o próximo? Obrigado pelo convite. Neste momento, a situação é bastante interessante. Normalmente, observamos a prata sobre o ouro. A razão é que a mesma possui mais movimentos. Se olharmos para a prata neste gráfico, podemos ver uma tendência excedente durante mais de um ano. A linha amarela é média móvel de 200 dias. O desempenho da prata é bastante bom desde o início do ano. Nós tínhamos a entrevista alguns dias atrás e eu ia lhe dizer que a mesma vai se tornar sobrecomprada com um preço de 18 dólares por onça. Mas a mesma corrigiu significativamente durante a noite. Portanto, isso está dentro das nossas expectativas. Se olharmos agora, o indicador está numa direção descendente para o valor mais justo do lado técnico. Pensamos que, caso se o preço vai alcançar ao nível de 17,50, então isso será uma oportunidade de compra. Isso é a situação no curto prazo. Provavelmente gostaria de analisar mais fundamentos de longo prazo ou porquê você deve comprar metais preciosos agora. Então, e o porquê os metais estão bullies nesta altura? De facto, eu acho que esta é uma história geral de commodities. Ambos os metais industriais e preciosos são muito interessantes. Se passarmos para o espectro de metal geral, podemos ver que eles têm um desempenho bastante bom desde o início do ano. Este é um gráfico de todos os metais base e metais preciosos. Na penúltima coluna direita, poderá ver que, no ano até a data, o desempenho é razoavelmente bom. Isso tem a ver com o uso das commodities na indústria, bem como a reação da inflação sobre o dólar. Olhando para os metais industriais, podemos ver que alguns deles têm um desempenho muito bom. Por exemplo, o paládio é usado em muitos instrumentos, bem como a prata. Nesse segmento, eles superam o desempenho do ouro. Por isso é que eu acho que é muito interessante de focar-se nesses. Em geral, a combinação vem depois de uma base muito baixa, após de cinco anos de mercados muito fracos. Existe possibilidade que o dólar está no seu pico. E eu acho que o dólar está chegando ao seu momento crítico. O ponto final é que a inflação começou a subir. Existe uma ligeira preocupação que talvez a economia global não vai acompanhar a taxa de inflação em algumas áreas. A inflação começou a subir para o ciclo esperado. Se você está preocupado com a inflação e crescimento mais lento, uma das maneiras de proteger como um investidor é ter uma exposição de metais preciosos. Assim que já mencionou sobre o dólar, vamos falar um pouco sobre o dólar. Na sua perspectiva, o que está acontecendo? Eu acho que se olharmos para o gráfico 10x-y do dólar, poderá ver que o dólar tem tido uma subida bastante espetacular desde meados de 2014. É claro que o mercado estava se preparando para um aperto da política monetária por FED e os mercados avançaram de acordo com o respectivo evento. Portanto, agora estamos à espera por mais uma subida das taxas de juros dentro de um ou dois meses. A retórica que está a ver dos funcionários do FED diz que temos de esperar para observar a abordagem. Mas se olharmos para o desemprego, podemos ver que o mesmo alcançou ao nível otimizado. A economia do GUA tem um bom desempenho e os riscos no exterior do GUA, como por exemplo o abrandamento da China, parece que dissiparam. Nesse seguimento, parece que teremos mais subida das taxas de juros. Todos esses fatores em conjunto levaram o dólar para o nível em que ele está. A questão é quanto mais o dólar vai aumentar e o que está acontecendo no resto do mundo. Caso se o resto do mundo será capaz de alcançar e na Europa o BCE vai terminar com flexibilização quantitativa, então talvez o dólar está chegando ao seu pico. De acordo com investigações ao longo das últimas cinco décadas, normalmente o dólar atinge ao seu pico após a segunda subida das taxas. Neste gráfico vemos que em breve podíamos chegar a um nível muito alto e continuar nessa direção. Mas caso contrário, isso vai beneficiar a uma série de classes de ativos, metais industriais, metais preciosos e mercados emergentes. Como você mencionou sobre mercados emergentes, vamos falar um pouco sobre mercados emergentes que têm sido extremamente bullish. Você acha que esta tendência continuará? Os mercados emergentes é um espectro muito amplo. De facto, haverá uma divisão dentro do setor. Existe número de países com desempenho razoavelmente bom. Por exemplo, a situação na Rússia e China está muito melhor e as preocupações da China dissiparam. A taxa de crescimento é a cerca de 6,7% neste ano e isso é bastante bom. Com o preço para o petróleo por volta de 50 dólares, isso causa muito melhores fundamentos para a Rússia. Mas, por outro lado, o Brasil e a Argentina parecem muito fracos e a Turquia, que beneficia muito do turismo, tinha uma desaceleração significativa. Portanto, existem aspectos positivos e negativos. Mas a imagem geral parece ser melhor. O FMI está prevendo uma ligeira aceleração no crescimento global com riscos negativos, mas também com positivos. Algumas políticas do Trump e a flexibilização fiscal podem afetar a economia e mercados globais. Portanto, se olharmos para a flexibilização fiscal, que é um indicador de força relativa que é bastante útil para a negociação, podemos ver que a média móvel de 200 dias, a linha amarela está movendo numa direção relativamente suave. Se olharmos para a linha base, podemos ver que em janeiro e fevereiro tivemos um bom desempenho, que foi impulsionado pelos títulos de mercados emergentes, o que levou ao Estado sobrecomprado. De facto, alguns dias atrás, houve uma correção que levou o indicador de volta para o nível certo. Provavelmente, a ligeira fraqueza poderá servir para os investidores para comprar. Em geral, eu acho que a avaliação do preço de rendibilidade para os mercados emergentes é muito barato, que é por volta de 12,5 vezes para o próximo ano. O rendimento é a cerca de 2,75% dos dividendos, e o preço do livro é 1,44% e isso é relativamente barato. Quando você olhar para os mercados emergentes, que são tipicamente um motor de crescimento para as ações, e comparar onde o dinheiro pode ser aplicado em ações, leva em consideração o mundo desenvolvido e estatísticas do MSY World. Isso é uma negociação com rendimento a cerca de 16,7%, que é muito mais caro. Mas não necessariamente sobrevalorizado. Se o mundo está acelerando, portanto, o equilíbrio entre os mercados emergentes e desenvolvidos será interessante. Temos mencionar um ponto interessante, que o rendimento é menor do que o dos mercados emergentes e o preço do livro é 2,16%. Em geral, os mercados desenvolvidos são mais caros do que mercados emergentes. Não sugerimos sobre comprar e colocar tudo numa cesta. Seja diversificado, mas eu acho que é mais interessante ser moderadamente focado em ações dos mercados emergentes. Caso se o dólar vai atingir ao seu pico e vai começar a cair contra as moedas dos mercados emergentes, então isso também é um vento favorável para as suas ações. Lourne, obrigado. Foi um prazer. Obrigado por assistir. Caso se gostou da entrevista e gostaria de ver mais, volta a clicar na Ducas Copia TV.